Ventura, o único garoto socorrido no trágico acidente no Ninho do Urubu, que ainda corre risco de morte. A situação dele é bem delicada, as autoridades estudam a possibilidade de transferência para o hospital. Referência em tratamento de queimadas, Hospital Pedro II. Fluminense e Vasco da Gama, no Twitter, informam que as atividades de hoje, sexta-feira, estão canceladas. Portanto, Fluminense e Vasco com atividades canceladas, não tem treino hoje. O pessoal realmente se solidarizando ao Flamengo. Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá. Certamente, em algum momento da passagem dele pela base do Flamengo, deve ter também ficado num desses alojamentos. Inclusive, Vinícius Júnior, agora há pouco, ele revelou que em algumas noites ele dormiu nesse alojamento. Enfim, é uma tristeza realmente muito grande. A gente está aí, ó, conta oficial do Vasco também, se solidarizando com o Flamengo. Mais cedo, conversamos com o presidente do Fluminense, Pedro Abad, também, manifestando toda a solidariedade do Fluminense. Enfim, todas as condolências. E o presidente do Fluminense, que está a caminho, né? Se é que já não tenha chegado na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Ter uma reunião agendada para as 11 horas, para tratar justamente do adiamento das semifinais da Taça Guanabara. Está aí, ó, o post do Vinícius Júnior. Só de lembrar, as noites e dias que passei no CT, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos. Que Deus abençoe a família de cada um. São seis meninos, seis jogadores. A gente não tem informação ainda se esses jogadores eram meninos que já estavam integrados às categorias de base do Flamengo. Ou se estavam em período de testes. E quatro funcionários do Flamengo, entre os mortos. Informação confirmada apenas do nome, o nome do Vitor Isaías, 14 anos, garoto que veio do Paraná. Correto, Calheiros? Estava no Atlético Paranaense. Isso, há seis meses no Flamengo. E há seis meses estava no Flamengo. A gente tem a manifestação pelas redes sociais. Alexandre Pato, né? Alexandre Pato, é isso? Vamos colocar aí, Alexandre Pato, que muito cedo, né, deixou a cidade dele para também ir para o Internacional. Viveu essa situação nas categorias de base, de dormir. Alonjamento do Beira Rio. Alonjamento, com certeza. Minhas orações estão todas, estão com vocês e todos os familiares das vítimas. Muita força está aí, manifestação do Alexandre Pato e mundo afora, viu? Muita fora. A gente vai realmente checando informações, notícias do mundo e realmente muita consternação em todos os veículos. João Venturi. A gente está ao vivo aqui no Fox Sports. Está ao vivo mais uma vez, você tem em Durubu. Oi, Calheiros. Oi, Calheiros. Eu estou aqui com o Jefferson. Portes, Jefferson, queria que você se apresentasse. Você é empresário de vários atletas das categorias de base? Tem uma pensão que eu recebo atletas que vêm fazer testes no Flamengo e em outros clubes. E tem um dos meninos que moravam comigo, que completou a idade e agora é recente e alojou no Flamengo, né? Agora é dia 4 de fevereiro. E estava muito apreensivo para saber notícias, como vocês veem, estava muito correria louca, sem notícias, mas consegui agora falar com ele agora há pouco, né? Porque ele estava sem o celular, até o celular dele queimou. Só deu tempo dele sair correndo, porque ele falou com o roubo do corpo. Chorando muito pela perda dos colegas e destacando muito, elogiando muito o Flamengo, né? O apoio que estão dando eles aí dentro, o psicólogo, todo um parato para todos eles. Suspenderam também todos os treinos de todas as categorias, né? E, enfim, cara, estava falando para ele. Qual é o nome dele? Caique Soares, é de Formoso do Araguaia, do estado de Tocantins. E tem outro Caique também, que é do Sub-13, que alojou junto com ele, que morava com a gente, que é da Americana. O que ele falou para você? O que aconteceu? Se eu estava dormindo na hora, ele ouviu um estouro. Quais são as primeiras informações? O que aconteceu? Eu não cheguei a entrar em detalhes, né? Até porque eu já fiquei feliz só de ouvir a voz dele. Mas ele falou que, quando viu, foi muita correria, não deu tempo de nada, saiu correndo. E assim, e não tinha falado comigo até então, nem mandado mensagem, pelo fato que tinha queimado o celular todos os pertences dele. Mas aí eu fiquei doido aqui, mas muito antes disso, o Flamengo já tinha entrado em contato com a família, já falou tudo certinho, já passou as informações. Inclusive, quando eu liguei para os pais, já estava sabendo que o pessoal todo, a cúpula, né? O pessoal que trabalha na assistência social, todo um trabalho excelente, está fazendo esse trabalho de avisar para os pais o que se passa, né? E quantas pessoas estavam no quarto junto com ele na hora do município? Não, ele disse que perdeu três coleguinhas da categoria dele que morreu, né? Mas aí eu não entrei em detalhes, até porque eu estava muito emocionado, cara, chorando muito. E eu falei, meu filho, você veio de novo, o tio está aqui fora, mandou um vídeo, e ficou de fazer um vídeo para mandar para a gente, né? Confortar mais os pais, o pessoal até também destocantismo, pedindo informação, mas graças a Deus, né? E fico muito triste que, se virem concretizar os nomes que passaram para a gente, que eu não posso afirmar, até porque eu não posso afirmar a questão de ética, e também não posso afirmar, porque é o bombeiro que vai confirmar. Mas sai uma lista aí, dessa lista lá, se for confirmado o que me mostraram, que eu vi agora há pouco, dois listos que moram comigo também, vieram a óbito, infelizmente, né? Que horas ele deve sair daqui do CT? Que horas você está esperando ele para receber? Eu, assim, questão de, assim, até mesmo, né, da metodologia de trabalho dos psicólogos, a gente não tem um certo, até porque eu estou em trauma, né? Você pode ver que os 13, 14, 15 anos aconteceram isso. A minha vontade era agora, entendeu? Mas aí eu vou tentar entrar em contato com ele daqui um pouco para ver como é que vai ser, né? Até então está muito recente, as informações também estão muito no escuro ainda. Vocês já falaram com a família dele lá no Tocantins? Já falei agora com a família dele, já falei com o pai, já falei com a mãe, mas antes de eu falar com eles, o pessoal do Flamengo, volta a falar, já tinham ligado, já tinham passado todas as informações, já tranquilizaram, fizeram todo um trabalho, inclusive com os psicólogos que estão aí dentro, está tendo todo um trabalho de amparato e suporte para eles, entendeu? Quanto tempo ele estava no Flamengo? Ele já vai fazer dois anos, completar dois anos. Ele estava fazendo teste aqui ou já morava? Já jogava, já morava. Ele morou comigo. Aí completou a idade, veio agora e alojou, entendeu? Alojou essa turma toda, a maioria deles agora, dia 4 de fevereiro. Foi agora, recente, entendeu? E a mãe dele não estava querendo, por ela ele não ia alojar e tal, mas graças a Deus não aconteceu nada, né, cara? Infelizmente, a gente, muitas vezes, o que eu falo lá em casa, a gente tem que viver o hoje. Quantas coisas acontecem nesse Brasil, né? A gente está faltando mais amuns pelos outros, a gente não é ninguém aqui, só estamos de passagem. Então, o que a gente puder curtir, seus filhos, né? Sua família, perdoar, faz tudo hoje. Não deixa para amanhã, porque dos que morreram, teve esses dois dias aí, me abraçou. E aí, tio, tudo bem? Aquela coisa, cara, sabe, dá um nó, cara, porque eu vou te falar, a gente não sabe daqui um segundo, dois segundos o que vai acontecer com a vida, entendeu? Eu peço assim a todos aí que amem mais, perdoam mais. A gente não sabe o dia da manhã, daqui um minuto, dois minutos. Jefferson, só para a gente encerrar, ele falou com você que conseguiu fugir rápido do incêndio, ele saiu pela porta, saiu pela janela, como é que foi essa fuga? Ele não me falou, só falou que saiu tiro e foi tudo muito rápido, saí correndo, e queimou meu celular, queimou tudo. E eu perdi tudo, mas estou feliz porque eu estou vivo aqui. Falei, meu filho, você se queimou? Não, não queimei não, tio. Então, graças a Deus está tudo certo. O pessoal aqui do Flamengo já está com a gente, já nos alimentamos, está tudo certo. Então, fico muito feliz, tá? Quero agradecer até o pessoal, o profissionalismo deles aí dentro. Ele frisou muito essa questão do Flamengo, dando todo o apoio, os atletas e ele dando para os pais, entendeu? E você que cuida de tantos garotos, que dá hospedagem a eles, como é que você acha que fica a cabeça dos meninos, de ver coleguinhas, amigos do dia a dia sofrendo essa tragédia? Muito triste, inclusive tem vários aí, tem muitos aí fora, que são amigos, que são da mesma categoria, que não alojaram, porque moram aqui, outros não quiseram, moram fora, mas assim, é triste, cara, não é fácil, não é fácil, né? Que Deus venha abençoar esse nosso Brasil, e que nós possamos cada dia mais ter a mão pelos outros, é isso que eu tenho só a falar, né? Jefferson, muito obrigado, força aí para você, para os garotos do Flamengo também, que tu saia melhor da maneira possível. Vai sair, muito obrigado, boa tarde para vocês, tá? Valeu, Jefferson. Bom, Maurício, o Jackson e Calheiros, eu peço licença para vocês, a gente vai cruzar a entrada aqui do Ceteninho do Urubu, que está tendo aqui nesse momento uma roda, uma oração de amigos, familiares, também das vítimas. Nós vamos acompanhar aqui, olha... E a todos que estão presentes, Pai amado, Pai querido, assim eu te peço na manhã de hoje que venha confortar todos nós, a nós que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o connosco de cada dia nos dá hoje, que venha a nossa ofensa, assim como nós... Me dá uma luz, cara. Tá aí, momento de fé ali, né? Momento muito doloroso, o Jefferson traz duas informações importantes a serem confirmadas, evidentemente, né? Uma a ser confirmada pela direção do Flamengo, esses garotos, a maioria estaria alojado desde o dia 4 de fevereiro, neste alojamento aí, neste dormitório. E a informação que a gente imagina que já vem ocorrendo desde o acidente, Flamengo dando toda assistência aos familiares. Verdade. A gente viu durante a entrevista do Jefferson, que é proprietário de uma pensão na região, ali pertinho ao CT Ninho do Urubu, na região de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, a gente viu que durante a entrevista, aí ó, bandeira do Flamengo já a meio mastro, né? Na entrada do CT Jorge Elal, o CT Ninho do Urubu, hoje estamos todos consternados, abrindo essa sexta-feira com essa tragédia, né? Esse incêndio que deixou 10 vítimas fatais, entre essas vítimas, 6 crianças das categorias de base do Flamengo, 4 funcionários e 3 crianças internadas, duas em estados mais instáveis, né? E uma em estado gravíssimo. A gente está acompanhando informações ao vivo no CT Ninho do Urubu, também no Hospital Lourenço Jorge com a Daniela Boaventura, já, 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 a gente tem outras informações, a gente vai para uma...